Esse lugar não é muito bom para o senhor, né, sapato? Eu gosto de observar o comportamento das pessoas. Os tempos mudaram. Oh, e como mudou? O senhor sabe, sapato, que antigamente as mulheres não mostravam a coluna assim, não. O corpo não me interessa. O que me interessa é a alma. Ah, eu não, sapato. Desde que a minha mulher morreu, eu não quero saber de espírito, não. O corpo distrai mais a gente. O corpo distrai mais a gente. Esse lugar não é muito bom para o senhor, né, sapato? Eu gosto de observar o comportamento das pessoas. Os tempos mudaram. Oh, e como mudou? O senhor sabe, sapato, que antigamente as mulheres não mostravam a coluna assim, não. O corpo não me interessa. O que me interessa é a alma. Ah, eu não, sapato. Eu desde que a minha mulher morreu, eu não quero saber de espírito, não. Eu acho que não é pecado não, sapato. Porque o Adão com a Eva não andava pelado. Isto antes do pecado. Ah, mas que pecado? Deus mesmo falou, cresça e multiplique. Bem, falou. Então, e como é que vai multiplicar vestido? Bem, bem, você está de pleno acordo com a moda? Não, não, não bateu nesse embruio, não. Não estou de acordo com nada. Nada com isso, mas que é bonito. Tu vem aí, sei lá, eu posso, né? Eu gosto. Olha aí, que beleza. Olha aí, aquela gorda lá. Aquela, se não der 20 litros, eu chuto o barco. E ainda mordo o rabo da vaca. Oi, seu padre. Eu estou muito triste. O que foi que aconteceu? Seu pinto ficou doente outra vez? É, recaiu e está desesperado. Ah, precisa tomar cuidado, Iassão, porque a terceira recaída, né, seu padre? É perigoso, pode não levantar mais. Mas não chore, minha filha, não chore. Eu vou lá para reanimá-lo. Olha lá, seu Raimundo. Veja bem que não é nenhum mocinho para estar paqueando por aqui, vendo essas mulheres peladas. E a senhora, Iassão, vai cuidar do seu pinto e deixe o marido das outras em paz. De onde vem esta voz? É a praga da minha mulher. Morreu faz tanto tempo e onde eu estou, o Espírito Dado está falando em cima de mim. Irmã, volte para o seu lugar. Seu lugar não é aqui. Prometemos rezar para você em muitas missas, mas volte. Seu lugar não é aqui. Não é aqui? Por que o senhor não se envergonha de me falar assim? Aqui não é seu lugar. Onde já se viu um padre sentado à beira da piscina, se divertindo com as mulheres peladas. Padre, é pecado. E suma daqui já para a igreja. É de manhã, vou trabalhar. E suma daqui já para a igreja.